Através do simpósio, os residentes nas áreas de saúde da família e enfermagem obstétrica da Universidade Estadual do Maranhão, em Caxias, aproveitaram o fim de semana para expor o trabalho desenvolvido nas unidades de saúde em que atuam, assim como adquirir novos conhecimentos científicos. A gente está realizando esse simpósio para poder mostrar para a população, para o público acadêmico aqui de Caxias, a atuação dos residentes, tanto em saúde da família quanto em enfermagem obstétrica. É algo novo ainda aqui na cidade de Caxias, tem apenas três anos. Este foi o primeiro simpósio regional das residências multiprofissional em saúde da família e enfermagem obstétrica. Um dos principais objetivos do evento é promover uma discussão multiprofissional sobre o trabalho dos residentes em saúde da família e enfermagem obstétrica. A residência nessas áreas foi implementada no campus da UEMA, em Caxias, há cerca de dois anos e meio. Uma conquista para esses profissionais de saúde. De acordo com a professora Ana Carla Costa e representante da Comissão de Residência Multiprofissional da UEMA, Coremu, a escolha das áreas do programa de residência levou em conta alguns aspectos sociais do município de Caxias. É importante que lá, dentro da unidade de saúde da família, esses residentes e dentro da maternidade ou outros serviços, eles não são estagiários, eles são profissionais que buscam por meio de evidências melhorar a atenção à população, não somente do município de Caxias, mas da macro região. O simpósio também discute questões relacionadas ao trabalho na atenção básica e motivação das práticas de saúde humanizadas por meio da enfermagem obstétrica. Daí, a importância da população reconhecer o trabalho desses acadêmicos. A gente vê aqui, a cidade de Caxias já passou por alguns problemas, inclusive materno infantil. E na atenção básica a gente trabalha com essa questão do materno infantil, que começa lá de baixo, é o básico. É lá da base que a gente tem que começar a trabalhar. A Ananda é residente em enfermagem e em saúde da família. Destaca os desafios de atuar no campo. É um desafio gigantesco. A gente acompanha não só a realidade de uma UBS, mas de outras UBS, juntamente com a equipe multiprofissional, juntamente com o NASF de Caxias. Então, é um trabalho que tende a agregar valores dentro da profissão e também oferece uma oportunidade que muitas vezes o mercado não nos oferece.